Música Fala aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo e aqui quem fala é o Nerd Bom Galera No vídeo de hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série O Alquimista E bom galera, como vocês podem estar vendo aí a gente já deu uma modificada aqui nas nossas ilhas E acima de tudo, como vocês podem ver, eu estou com shaders galera Eu consegui instalar o mod das sombras Então, essa série aqui a gente vai ter uma cara... Vai ser uma coisa diferente, vai estar com uma cara nova essa nossa série Então antes de mais nada, vamos logo pro nosso tour Porque hoje a gente tem muita coisa pra fazer e eu quero explicar pra vocês tudo as notificações que aconteceram Bom galera, eu adicionei essa fontezinha aqui de água aqui na... Só pra ficar bonito, coisa estética Já já eu vou falar uma coisa ruim sobre essa nossa fonte Eu não sei nem pra que eu fiz isso, talvez eu vou ter que destruir ela Temos aqui o nosso gerador de terra, né? Eu decorei ele galera, ele tá aí com 61 terra já Eu decorei ele e outra coisa também que eu fiz Foi coletar trigos aqui da nossa farm de trigos e... Outra coisa que eu fiz também foi decorar aqui Decorar não, eu fiz foi criar a nossa farm de pedra galera Ficou muito da hora, muito da hora mesmo Olha, vocês podem ver aqui que a gente tem um bloco de... O nosso block breaker, ele tá aqui em cima quebrando os blocos de cobblestone Que são dropados pra dentro de um funil aqui embaixo Que joga pra dentro desse baú aqui galera Olha quantas cobblestone a gente tem Eu já deixo uns carvãozinhos aqui separados É por isso que a gente conta quase sem árvore A gente bota o carvão aqui e... Bum, a nossa máquina fica funcionando aí Eu só preciso me lembrar de ficar colocando carvão em sempre Que ela vai continuar aí farmando pedregulho pra gente Pra em breve a gente poder construir nossa casa Expandir mais a nossa ilha Entre outras coisas que a gente vai fazer Bom galera, é... É... Antes da gente ir pra outra parte ali Eu queria dizer que... A gente aconteceu algumas coisas ruins galera Eu fiz 21 diamantes Ué, mas fazer diamante não é ruim? Sim galera, tem uma coisa ruim nisso É... Aqui a farm de lulas bugou galera E não tá spawnando mais lulas aqui Eu não sei porquê E sem lulas a gente não consegue fazer aquela tinta cinza claro E sem aquela tinta cinza claro ela faz lápis azuis Sem lápis azuis, sem diamantes Então é por isso que eu também... É... A gente vai sim... Vai pra uma aventura hoje Mas antes de mais nada Opa, não, vamos pro portal Vamos pra nossa mob trap Que eu quero mostrar pra vocês algumas atualizações que eu fiz lá nela E bom galera, tinha esquecido que eu comecei a destruir a torre aqui Porque futuramente a gente vai pra ir pra mob trap E de repente vai usar um esquema dos portais E eu tinha esquecido disso e já tava subindo pela escada aqui Vamos entrar aqui no portal Bom galera, já estamos aqui em cima já Depois de muita luta Muita batalha espiritual A gente conseguiu chegar aqui em cima Temos aqui a nossa mob trap Tá com poucos mobs aqui cara Não sei porquê E só tem zumbi nessa bagaça, é? É... E bom galera É... A gente fez algumas atualizações nela E essas atualizações foram feitas lá em cima É... Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Aí a nossa mob trap ela tava com alguns problemas técnicos E a gente... Eu tô com essa mancha do nerd É uma do nerd E bom galera Ela tava com alguns problemas técnicos E eu tive que subir e fazer alguns sistemas nela É... Lembrando que eu já fiz já uma decoraçãozinha aqui Como vocês podem tá vendo Ela já foi decorada já galera Eu vou pra cá pra vocês poderem ver Ó... Tem um sistema de redstone aqui Que é um timer Isso aqui é um timer Que é pra poder dar o timer do sistema de água Que eu adicionei na nossa mob trap Ali vamos ver se vai dar o timer certinho Ué, 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 ué Bom galera Pelo visto aqui Parece que o timer bugou Não sei o que aconteceu É... Eu acho que Pelo fato da... De tá meio longe De casa Não tá carregando o chunk aqui Tá travando o chunk Provavelmente Vamos ver se voltou a funcionar normal É... Eu vou aumentar aqui minha área de rendemização Comentar... Deixar ela no 12 Porque... O chunk aqui tava travado Cara O chunk aqui em cima tava travado E eu acho que isso bugou o sistema de redstone Aí aqui dentro da mob trap Eu vou tirar até o shaders aqui E fazer ele ligar o portal agora Caralho Cadê ele ligar? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele ligar? Cadê ele? Né não O vídeo destruiu meu portal E foi... Foi isso embora Bom galera Problemas técnicos aqui no Nether Mas nada Nada que vai vacanhar com a gente A gente resolve isso facilmente Fazendo isso aqui ó E bom galera Agora nesse vídeo de hoje O que que eu vou fazer? O vídeo de hoje é relacionado ao Nether Galera A gente vai ter que ir lá no Nether Pra gente coletar ouro Mas... Pra que isso vai servir esse ouro? A gente vai precisar matar os zombie pigs Pra conseguir Golden Nugget E vamos precisar desses Golden Nuggets Pra gente poder Fazer um bloco de ouro E com esse bloco de ouro A gente conseguir Esmeralda Mas aí que tá galera A gente vai conseguir Uma esmeralda Só com Com um bloco de ouro Que vai ser difícil pra caramba Conseguir esse bloco de ouro A gente consegue um esmeralda Mas a gente precisa Na verdade De nove esmeraldas Pra fazer um bloco de esmeralda Que a gente vai ter que fazer Uma coisinha especial Com esse bloco de esmeralda Mas que vocês só vão descobrir No próximo episódio É... Mas no episódio de hoje A gente vai focar em caçar o ouro E tentar juntar ouro E aí que tá A gente tem alguns diamantes aqui Eu tô sem armadura Eu tô sem nada Cara Então o que a gente vai fazer Eu vou tentar fazer Umas armaduras aqui Eu vou pegar alguns palitos Que eu quero Vou precisar de uma espada Pra gente poder Combar alguns porcos Cadê madeira Cara É sério que minha madeira acabou? Meu Deus Meu Deus Acabaste a madeira Vamos pensar Ah tem aqui Tem aqui Tem aqui Eu achei que não tinha não Beleza Fazer o palito Vamos fazer agora Uma picareta Galera O peitoral E uma calça O resto Como não é Não é muito importante Vamos fazer de iron Vou fazer uma picareta E uma espada Beleza E uma espada É uma picareta Tá que merda Feito o nosso setting Aqui A gente vamos lá Pra gente tentar conseguir O máximo Olha Eu vou levar comida também Não vou levar tudo né Porque a gente pode morrer E precisar voltar lá Pra buscar Igual foi no episódio Que a gente foi na Nether Forest Ah E eu vou levar meu isqueiro também Porque tem ghast Então eu não quero correr o risco De ele desligar o portal E a gente ficar preso lá E ter que morrer E largar nosso z É sério que não tem isqueiro Ah tem sim Tem sim Beleza Agora a gente tem um isqueirinho aqui Eita Tem um isqueirinho aqui Pra nós Agora vamos lá Vamos no Nether E vamos tentar matar O máximo de zombie pigmas Que a gente possa conseguir Galera Nasceu em outro lugar É isso mesmo Produção Acho que não galera Sim 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 Gerou outro portal galera Por causa que aquele portal Desligou E acabou gerando outro portal Vou tirar o shaders aqui Que é pra não atrapalhar Bom Tomaram as devidas providências Agora a gente Vamos pegar alguns blocos aqui Que vai ajudar Na nossa movimentação Aqui no Nether E vai ajudar a gente Também a fugir De alguns zombie pigmas Caso eles Eles venham em grupo Tentar combar a gente Agora a gente vai precisar Localizar alguns zombie pigmas Cara Olha o ghast ali Caraca Ai eu to de diamante Cara É bem melhor Pra poder Olha lá Caraca Eu queria aquela Eu queria aquela nether Aquela nether Nether não A lágrima do ghast Né cara Bom galera Conseguimos chegar Aqui na parte de baixo Já E agora a gente Precisa ir Ao encontro De alguns zombie pigmas Pra gente poder combar Eles Eu devia ter trago um arco E me arrependi Amargamente De não ter trago um arco Deveria ter trago? Deveria Eu vou sofrer Por causa disso Também Olha Já tem alguns zombie pigmas Do lado Dali O problema Olha Tem um aqui já Cara Ele tá com os amiguinhos Dez O que que eu vou fazer Eu vou bater nele Eu vou subir uma torrezinha De 3 blocos de altura E vou tentar bater nele Vou tentar combar ele aqui A gente pode fechar ele aqui Assim E vamos matar Nosso primeiro zombie pigmas É claro Que de agora Em diante Os outros zombie pigmas Vão ficar bolados Com a gente Porque a gente matou Um brother deles Então isso vai Complicar um pouco Possivelmente Mas nada Que a gente consiga Não consiga contornar Beleza Vamos quebrar um bloco Aqui Agora a gente consegue Bater nesse daqui Também Ok Vamos matar ele Acho que mais uma espadada Morreu Beleza A gente tem que tomar cuidado Com 3 grupos De zombie pigmas Esse miserável Não droppou nada A gente tem que tomar cuidado Mais é com os grupos De zombie pigmas Qualquer coisa A gente sobe uma torre E é pra gente escapar deles Caraca 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 O zombie pigma Combou a gente O zombie pigma Combou a gente Galera Meu Deus do céu O que foi isso Da onde saiu Aquele zombie pigma Miserável Ele apareceu Justamente Numa hora Que eu não queria Vamos esperar A nossa vida Da real life Aqui cara Porque a gente Não pode enfrentar Eles com pouca vida Não podemos Bom galera Eu consegui atrair Muitos deles Pra cá Então a gente Só precisa combar Eles aqui assim E tentar não jogar Eles na lava Certo Tentar não jogar Eles na lava Enquanto a gente Dá regen na vida Olha Eu vou quebrar Esse bloco aqui E esse bloco Pra eles poderem Subir Cá pra cima Olha Legal Agora eles podem subir E eu posso bater Neles daqui Tranquilamente Enquanto a vida Dá regen Esperar a vida Da regen Beleza Vem o outro Vamo Vamo Vem 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 Cadê o outro Cadê o outro Cadê o outro Acho que eu posso Quebrar aqui Não vai chover Zona pigma Aqui dentro Não né Beleza Acho que todos Morreram É Falta só aquele ali Beleza Beleza Cara E tem outra Netherforest Ali É isso É isso que eu tô pensando Caraca Boa 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 Vamos ver Se ficou ouro Aqui em cima É galera Não Olha Temos um Netherforest Aqui Temos outra Netherforest Pra lá Cara Então Caraca As Netherforest Aqui estão Muitos próximos Qual é a chance De ter um spawn Assim tão próximo De Netherforest As fortalezas Do Nether Geralmente Elas tem Se eu não me engano São 60 Não Não é 60 Blocos São 600 Blocos De distância Uma da outra Caraca Vamos Da maneira Mais preguiçosa Ai caramba Agora a gente vai precisar Ir pra uma outra Planície Eu vou tentar Ir pra aquele lado Dali Galera Vamos Vamos comer Aqui Porque uma bolada De ghast Ele deixa a gente Cabulado Vamos lá A gente precisa Achar mais zumbis Cara A gente só tem 3 Nether Nether Não Gold nugget Vamos matar Aquele miserável Ali que derrubou A gente Eu vou matar ele Olha Eles spawnaram Mais ali Galera Eu acho Que Eu vou tentar Ficar Tipo Se afastando E voltando Dessa plataforma Aqui E eles vão Chegar mais perto Automaticamente Olha aqui Ele ainda Deve estar Boladão Comigo Provavelmente E vem Venha Venha Beleza Dropo Uma Gold nugget Temos 4 E já tem Vários ali Cara E eu E olha Cara Esse zumbi Aqui Não avisou Para esse Que ele Estava com raiva De mim Entendeu Mas esse Vai avisar Para os outros Então é só Eu Não Não Volta Aqui Eu preciso Te bater Cara Caraca Eu só Precisava Bater Nele Não Ande Não Ande Beleza Agora Vem todos Olha Se eu não me Engano Tem uma área De 30 e poucos Blocos Galera Que Esse sinal Da rage Dos 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 Zombies Pigmas Funcionam E a gente Tem quantos Do the nugget Seis Já Galera Tem outro Vindo ali Beleza Beleza Vem 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 Fion Beleza Temos 6 Já Até agora Não Não Spawned Mais Nenhum Aqui Na Plataforma Olha Tem uma Aqui No No Medo Do Fogo Tomando Um Bronzeado Aqui Vem Cara Vem Cara Temos Esperando o momento certo pra dar a bolada fatal. Caraca, então tem um spawner de blazer bem próximo daqui, cara. Olha, vamos... Vamos ver se spawnam. Olha, tem mais um zombie pigma aqui. Cuidado que o fogo não queimar os itens. Beleza. Vamos ver se tem alguma planície, alguma plataforma pro lado de cá. Tem muitos zombie pigmas pro lado de lá. Eu quero ver se eles spawnam aqui de novo. É, cara, eu acho que vai ser meio difícil eles spawnarem aqui de novo. Eu acho que eu vou tentar ir pra aquela lado de lá. Mas eu tô com medo de vir algum ghast. E destruir a nossa possível pontezinha. E acabar com a nossa brincadeira. Não é a Nether Forest que a gente enfrentou. Com certeza não é. Esses zumbis não tão bolados com a gente. Eu vou tentar fazer uma torrezinha aqui. Não, aí não, né, pai? Aí não, né, parceiro? Agora bate nesse aqui que todos vão vir pra cá, olha. Caraca. Não vem? Sobe aí não, sobe aí não. Olha, eles vão tentar vir aqui. E a gente vai só combando eles daqui. Espero que eles não acertem a gente. Que se acertar a gente tá perdido. Beleza, 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 beleza. Vamos combando aqui. Até todos morrerem. Tá faltando um pequenininho. Pequenininho morreu, eu acho, já. Acho que já morreu o pequenininho. E a gente já tem oito, já. Já temos oito, galera. E vamos atrás da nossa... Da nossa primeira... Não, a gente já tem nove já. E vamos atrás da nossa... De mais nove agora. A gente vai precisar de mais nove barras de ouros. A gente já tem o suficiente pra fazer uma, né? A gente precisa de nove no total. Então vamos caçar mais zombie pigmas aqui. Pra gente poder combar eles o máximo possível. Olha, mais zombie pigmas aqui. E parece que ele realmente... Ele tá bolado comigo. Esse zombie pigma. Então vamos combar ele aqui. E dropou. Nope. Olha, temos um ghast ali, cara. Eu vou tentar pegar a lágrima desse ghast, cara. Se eu conseguir rebater a bola de fogo nele... Eu acho que ele tá voando em cima de alguma coisa. Já dá pra fazer poção. Fazer alguma coisa. Beleza. Olha, ele tá voando. Ele tá voando sim, galera. Ops. Olha, vamos comer aqui. Eita. Eita, 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 eita. Não. Deixa ele vir, deixa ele vir. Pra não dropar o item. Beleza. Olha, a gente vai encher nossa vida. Pra gente poder combar aquele ghast. E tentar pegar a lágrima dele. Pra gente já conseguir... Droga, ele desespawn. Não. Olha, olha a descrama. Caraca. Polada de fogo que eu peguei na testa. Vem, 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 fião. Vem, fião. Vem, fião. Baseball aqui, fião. Treinei 16 anos. Jogando baseball. E foi. Lágrima dele caiu, 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 caiu. Lá embaixo, galera. Lágrima dele caiu lá embaixo. Vamos tentar matar logo esses zumbis pigmas aqui. Caraca, caraca. Corre, corre. Corre, galera. Corre, cara. Três. Beleza. Agora é só combar eles aqui. Um zumbi. O que esse zumbi tá fazendo aqui, cara? Zumbi, você tá no mundo errado, parceiro. Você tá perdido, hein? Só acho que você tá perdido, zumbi. Outro zumbi. É sério isso? O que esse zumbi tá fazendo aqui, cara? Galera, é normal aparecer zumbi no Nether? Isso é novidade, mas pra mim, cara. Pra mim que não tinha essa chance. Cara, vamos correndo lá pra gente. É sério que nenhum dropou. Golden Nugget. Cara, a gente precisa pegar aquela lágrima. Caraca, a gente precisa pegar aquela lágrima. Só que eu acho que eu não aguento uma queda dessa altura aqui. Eu não vou aguentar uma queda dessa altura, meu personagem. Olha, tá mais baixo. Isso que ele baixa mais que isso. Dá pra baixar mais que isso. Cara, a queda dessa altura aqui é meio perigosa, hein? Muito arriscada. Se a gente tivesse lá slime block, eu arriscaria algo do tipo. Mas a gente pode tentar comer cá mais pra frente. Cara, e nossa picareta já tá no talo. É, cara. Aguenta quebrar só mais 47 blocos. Olha, aqui a gente consegue dar um pulo e vamos aqui pegar a nossa lágrima de Ghest. Cadê? Cadê? Cadê a lágrima do Ghest? Cadê a lágrima do Ghest? Deu trabalho matar aquele porcaria. E ele não dropa nada? Filha da mãe. Vamos continuar. Bom, galera. Achamos mais Zombie Pigmas. Então agora a gente só precisa fazer aquele esqueminha que a gente tinha feito antes, hein? Eu preciso ter um bloco aqui pra eles poderem seguir. Agora a gente só precisa bater em um deles e todos vão vir pra cima da gente. Eita. Vocês conseguiram me combar? Ah, sim, sim. Por causa que tá num local aqui que eles conseguem me acertar. Caraca, eles têm espada encantada. Aquele lá não... Aquele lá não ouviu o grito de guerra deles pra tentar me matar. Bom, temos 14 Gunders Nuggets já, cara. 14. Uma coisa de pilhagem iria ajudar bastante mas a gente não tem. Então, não temos hoje. A gente pode tentar conseguir um encantamento pilhagem mais pra frente. Caraca, vem com seu porcaria, Rony. Vem, caraca. Esse... Aí você subpigma aí, cara. Tá com cara de que não vai dar nada. Eita. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, deu, 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 é menos... Um salto escarpado pra trás quadradinho de 8. Beleza. Vamos atrás de outros zombie pigmas que aquele ali não vai compensar, não. Ninguém tá a matar ele por causa que ele vai dropar. Vai cair na lava, então... Não compensa gastar a nossa espada de onde o Dima foi, não. Beleza. Vamos caçar mais. Vamos caçar mais. Olha, mais ali. Temos mais zombie pigmas aqui. Beleza. Foi um. Foi dois. Eita. Foi três. E tá vindo o quarto. Tá vindo o quarto. Tá vindo o quarto. Eita. Eita. Esse pequenininho. Esse pequenininho aqui é chato. Esse pequenininho, acho que ele nem dropa nada. Ele é só pra encher o saco. Mas, bom, a gente já tem 15, galera. Com 16, já dá pra fazer duas barras de ouro. Sendo que o total é oito. Oito, não. Nove. A gente precisa de nove barras de ouro. Aqui é lava, cara. Vamos tentar fazer uma pontezinha aqui. Pra gente conseguir atravessar tranquilamente. Sem necessidade de tentar suicídio. Beleza. Atravessamos. Vamos atrás de mais. Eu acho que vai dar um trabalho, um trampo do caramba voltar pra casa. Mas, vai valer a pena, galera. Se a gente conseguir todas as Gunday Nuggets. E, bom, galera. Depois de uma longa jornada do Nether. Vocês já podem estar vendo pelo meu XP aí. Eu fiquei aproximadamente... Deixa eu olhar aqui. Eu fiquei... Cara, foram quase duas horas e meia. Pra poder juntar o tanto de ouro que a gente conseguiu, galera. Olha, a gente conseguiu quase dois packs. Só que minha comida acabou. Esse pão eu peguei agora. Dos outros pãos, você pode... Se você viu aí no começo do vídeo, eu deixei a metade dos pãos aqui, Vocês podem ver. Deixei metade dos pãos aqui. Se eu tivesse levado tudo, dava pra ter pegado mais, cara. Mas minha comida acabou. Eu tava seguindo sem picareta, na doida lá. E, infelizmente, deu ruim. Aqui, galera. Esse baú que aconteceu aqui, eu vou explicar também pra vocês outra coisa que aconteceu. O modpack, eu tive que resetar ele. Por isso que apareceu esse baú aqui. Falando nisso, eu vou até resolver esse problema aqui agora. Eu tive que resetar o modpack. Não tive que... A gente não perdeu nada. Certo, galera? Eu só tive que resetar aquela box que fica lá embaixo, que é a box dos blocos de comando. Tive que resetar aquela box lá porque ela bugou e não tava funcionando os craft. Por exemplo, tava lava no chão, essas coisas. Não, droga. Eu não queria ter pegado isso. Vou jogar fora, galera. Relaxa que eu vou jogar fora esse aqui agora. Fora que não tem necessidade também esses baús. Eu tive que resetar, então... regenerou aquela ilha inicial do jogo. Areia? Ué, de onde vem essa areia? Ah, tá. Eu acho que craftou areia aqui, jogando esse estrenho aqui. Beleza, beleza. Pronto. Tudo foi jogado fora. É, porque eu tive que resetar e como resetou, reapareceu aquela nossa ilhazinha do primeiro episódio. Lembra disso, se você não assistiu o primeiro episódio, tem uma playlist aí na descrição com todos os episódios. E bom, galera. Nossa espada tá quase no talo. Gastamos nos pará pra caramba. Nossa armadura tá muito ferrada já. As calças nem tanto. Agora, o peitoral ferrou bastante ele. O capacete tá quase no Beleléu já. E bom, galera. Esses foram os outros itens que a gente conseguiu a mais lá. Muita, muita espada de ouro com encantamento e por aí vai. Carve de zumbi. E a gente deu até sorte de trombar com alguns jokers lá, né, galera. Só que aí eu não filmei essa parte da gente lá porque tava meio pesado, tá, a gravação. Então eu dei uma pausada e resolvi voltar só agora que a gente terminou. Bom, cara, foram quase dois packs e vocês vão ver o tantinho que isso vai render, cara. Olha, sete. Aqui já é sete barras de ouro e treze. Cara, tudo isso. Duas horas e meia pra conseguir treze barras de ouro. Cara, eu vou ter que fazer uma farm de zumbi. Porque não vai ter como, cara. Não vai ter como ficar só com... Olha, cara, olha, a gente conseguiu um bloco de ouro e a gente precisa de oito. Então, provavelmente, galera, o próximo episódio ou eu vou perder mais tempo da minha vida farmando ouro ou eu vou ter que tentar fazer uma mob trap no próximo episódio. Eu vou dar uma olhada na internet e eu... e eu conto com o comentário de vocês também pra me dizer o que eu faço. Se eu farm esses ouros e deixo pra fazer umas mob trap depois, eu só já faço logo de cara a nossa mob trap. E bom, pra finalizar o episódio eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. É só colocar um bloco de carvão com bloco de ouro para carvão, carvão, carvão e carvão e bum! A gente ganhou um minério de esmeralda, galera. Então, com esse minério de esmeralda a gente já vai conseguir já... Tá... Tá conseguindo itens melhores, né? Galera, isso aqui é o quê? Esse é lápis azul. Cara, a gente tem lápis azul. Ah, tem bolsa de tinta aqui ainda, cara? Ah, cara, essas bolsas de tinta são do último episódio. Eu tinha me esquecido desse baú. Caraca, então ainda dá pra fazer mais quatro diamantes se eu não me engano com essas bolsas de tinta aqui. Isso vai ser uma boa porque eu tô precisando de uma picareta de dima pra mim poder fazer algumas coisas. É, eu acho que eu vou ter que fazer isso, cara. Minha outra picareta de dima eu acabei perdendo ela. Infelizmente, eu fiz... Eu cheguei a fazer uma picareta de diamante, galera. Mas eu fui lá no nether e eu ia fazer esse negócio de pegar ouro em off. Então, eu acabei morrendo lá no nether, perdi minha picareta de diamante e aí eu resolvi fazer em vídeo pra ficar mais legal e fui bem mais preparado do que essa vez. Bom, vamos quebrar logo aqui e a gente vai ter a nossa primeira esmeralda do jogo. Cara, eu preciso de oito de você. Oito de você, a gente faz a festa. Então é isso, galera. Esse vídeo... Opa. Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria de contar com o like de vocês se vocês estão apoiando a série. Então se inscreve aí, deixa seu like, seu favorito, seu comentário que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então eu vou vazando. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau Tchau